Fala gente muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal meu nome é Diego Rodrigues sou seu corretor da praia eu quero te mostrar esse apartamento lindíssimos totalmente mobiliado decorado aqui em Capão da Canoa nossa querida praia de Capão da Canoa gente vem comigo conhecer tá eu já entrei aqui no imóvel eu estou aqui na sala dele no living tá gente um apartamento de 127m2 lindo apartamento todo rebaixado em gesso com fitas de LED e lâmpadas de croica gente olha só que é muito bacana tá ele integrou ali tá a sala de jantar com a cozinha e com o living muito bacana detalhe para esse granito branco absoluto ficou lindo na verdade o apartamento ele tem as cores mais clássicas assim branca né mais clean nossa cozinha toda equipada prontinha dá uma olhada aí nossa torneira aqui mano comando olha que linda fogão cooktop exaustor em apartamento prontinho para ser usado olha só que bacana até que atrás gente ó até que atrás é um porcelanato que imita um granito lindo 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 olha só a vista aqui da cozinha então quem tá aqui na cozinha tá servindo aqui o salsichão tá servindo aqui algum prato tá olhando TV e conversando com quem tá jantando aqui na sala de jantar detalhe gente olha só que bacana aqui nossa área de serviço e ela interliga uma sacada gourmet aqui na frente ó uma olhada aqui na nossa churrasqueira né aqui tem uma portinha aqui deixa eu abrir para vocês aqui olha só integrado aqui com a nossa sacada gente ele tem uma vista parcial do mar tá eu não vou mostrar porque hoje tá chovendo tá frio mas ele é bem perto da praia perto do super nacional aqui frente para avenida gente olha o detalhe desse ilustre que lindo gente aqui na nossa mesa de jantar lindo né deixa eu te mostrar outro detalhe aqui do apartamento que é uma exclusividade que poucos tem uma cristaleira gente olha só que show a você guardar aqueles cristais né você tomar aquele vinho no final da tarde ou de noite né então gente o apartamento tá completinho top apartamento e ele tá com uma condição imperdível hein gente chama aí se você gosta de comprar um imóvel decorado precisa ou quer investir aqui na praia olha só então aqui a nossa sacada gourmet ali tá nossa churrasqueira aquela porta ali fecha né fazemos por ali e agora deixa eu te mostrar a parte privativa desse lindo apartamento a gente vem comigo detalhe tá ali tá à venda 870 mil reais fica como está tá não sai nada aqui então é o nosso lavabo é um apartamento de duas suíte com dois dormitórios você viu lavabo agora deixa eu te mostrar então aqui o primeiro dormitório que é esse daqui e olha só gente detalhe tá até aqui o guarda-roupa ele tem né uma melanina atrás do led que imita um granito olha só que top você vai conseguir notar mas é lindo 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 essa é a frase né três vezes lindo aqui então é nossa primeira suíte aqui tá cuba a sombra cuba já com box tá eu te mostrar agora a suite do casal que para mim é a parte mais bonita desse apartamento olha só a gente começa já aqui um semi-rail de entrada com as lâmpadas índico croika aqui aqui a gente tem a suíte desse 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 dormitório olha só uma olhada tamanho muito bom o edifício é novo praticamente novo ele tem poucos anos né que ficou pronto então o prédio todo é novinho e olha só que bacana gente essa cama de casal olha só que legal que ele é de lá atrás um espelho né e com a pedra que imita né o granito aqui então o nosso espera tá para televisão prontinho só colocar eu te mostrar de perto aqui olha só que bacana a tomada aqui gente ó dentro do espelho show né olha só aqui tem a nossa cabeceira de cama tomada aqui também na cabeceira de cama e aqui essa pedra linda que tem várias partes do apartamento ali seria a janela que da leste só da manhã né e aqui o nosso guarda-roupa mostrar que abrir aqui o tamanho muito bom gente apartamento tá vendo se você gostou desse vídeo se inscreve no canal ativa as notificações tem mais vídeo por aí aqui mais uns dias né talvez você já seja membro mas te convido a ser membro do canal para assistir em primeira mão adiantado todos os vídeos e conhecer mais sobre o meu trabalho vídeos exclusivo lá gente muito obrigado Deus abençoe seu dia até o próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.